Seja bem-vindo a aula de número 25 e que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 33, página 21, do caderno do aluno Vome 3, do primeiro ano do ensino médio. E nessa atividade, ela é também uma atividade que foi retirada da FUVEST. E ele diz o seguinte, o número X maior que 1, tal que log de 2 na base X é igual a log de X na base 4. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse X aqui, esse cara aqui, é maior que 1. E que quando eu substituo esse X aqui, aqui e aqui, o resultado do log de 2 pelo número de X que foi substituído vai ser igual ao log do número também que foi substituído aqui em X na base 4. Então, quando eu acho um número X aqui, descobrir esse número X, o resultado desse log vai ser igual ao resultado desse log. Certo? Então é isso que ele quer saber. Então, pois bem, aqui ele apresentou alguns alternativos. Então vamos começar a resolver. Essa também eu não passei com uma lição de casa porque eu quero, eu mesmo vou fazer, para fazer a explicação, para que você possa... Na verdade, até passei com uma lição de casa, certo? Mas eu vou fazer essa questão por causa do nível também dela de complexidade em que ela não é que ela é difícil, mas também não é fácil, ela é intermediária. E aí eu vou deixar na próxima aula duas questões para você fazer, que vai ser a questão 34, que é parecida com a questão 31 que eu já fiz, certo? E vou deixar a questão 35, que vai ser bem parecida com essa aqui que eu vou fazer agora. Então vai ser parecida. Parecida não quer dizer que é igual, certo? Então, eu passei com uma lição de casa novamente, certo? Essa é a atividade 33, mas se você não fez não tem problema porque essa é mesmo uma questão que não é muito fácil. Ela não é difícil, mas também não é fácil. Ela é um pouco trabalhosa para que seja feito. Então vamos lá. A gente vai ter essa forma de fazer e eu vou fazer pelo caminho que eu achei mais simples, certo? Então vamos lá. Aqui não tem espaço suficiente, então eu vou fazer aqui na folha de rascunho, nosso caderno de rascunho. Então vamos lá. Então, deixa eu só anotar aqui. Então eu tenho log de 2 na base X. Então vamos lá. Log de 2 na base X vai ser igual a log de X na base 4. É isso que ele está dando aqui. Log de 2 na base X igual a log de X na base 4. Então vamos lá. Vamos então por partes. Eu vou dividir então aqui a primeira parte. Na primeira parte eu vou trabalhar esse cara aqui. Então esse log de 2 na base X, ele vai ser igual ao log de X na base 4. Então suponhamos que o resultado que der aqui vai ser o mesmo resultado que vai dar aqui. Eu vou chamar esse resultado de Y, certo? O resultado que dá aqui vai ser igual ao resultado que vai estar aqui. Então eu vou chamar esse resultado de Y. Então vamos lá. Essa é a nossa primeira parte. Então vamos lá. Então log de 2 na base X vai ser igual a Y. Por quê? Porque Y é o resultado. O resultado que eu obtive aqui vai ser igual a esse resultado daqui. E aí eu vou, para facilitar a nossa vida, eu vou transformar isso aqui em exponencial. Então X elevado a Y é igual a 2. É mais fácil a gente trabalhar com equações exponenciais nesse caso. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Então a gente trabalhou primeiramente essa parte aqui que foi a parte 1, em que foi a log de 2 na base X. Agora vamos fazer log de X na base 4. Então essa é a nossa segunda parte. Novamente, o resultado que eu dei aqui vai ser o mesmo daqui. Então eu vou chamar ele de Y. Então log de X na base 4 é igual a Y. Porque, novamente, o resultado aqui é o mesmo. Então o resultado desse é o mesmo que o resultado de log de 2 na base X. Então eu chamei ele de Y. Então esses dois resultados são iguais. Portanto, se eu converter isso aqui em exponencial também, vai ficar 4 elevado a Y igual a X. Perceba que ao fazer isso com exponencial, olha só o que surgiu para a gente. Surgiu o valor de X. X está sendo 4 elevado a Y. Mas quem é esse Y? Eu não sei. A gente vai determinar então quem é esse Y. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor de X lá. Ele quer saber qual é o valor de X. Para que isso seja igual. Para que essa equação aqui, olha, seja igual. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer... Vou até fazer de uma outra cor. Vou fazer agora a parte 3. Então vamos fazer a parte 3 agora. Em que a gente vai substituir esse X aqui, olha, por isso, por 4 elevado a Y. Então vamos lá. Então X elevado a Y é igual a 2. Só que como X é 4 elevado a Y, então no lugar do X eu vou colocar 4 elevado a Y elevado a Y novamente. E aí a gente vai fazer o seguinte. Y vezes Y vai ser Y ao quadrado. Então vamos lá. Vai ficar então 4 elevado a Y ao quadrado igual a 2. Só que aqui a base não está a mesma. Embora aqui seja 2 elevado a 1, eu não posso cortar essa base porque aqui não está a mesma. Então eu vou deixar na mesma base. Então vai ficar como? Vai ficar 2 elevado a 2, porque 4 é 2 elevado a 2. 2 elevado a Y ao quadrado. E isso é igual a 2 elevado a 1. Agora eu vou fazer o seguinte. Então a gente vai multiplicar aquela propriedade que a gente já viu de exponenciação lá atrás. Em que eu vou multiplicar o expoente de dentro pelo de fora. Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes Y ao quadrado. Vai ser 2Y ao quadrado. Igual a 2 elevado a 1. Agora sim. A gente tem a base igual a... Essa base aqui 2 é igual a essa base 2. Eu posso mandar ela embora. E como resultado, fico apenas com 2 elevado a 2. Que é 2Y ao quadrado. Igual a 1. Bem, fazendo isso daqui. Esse 2 que está multiplicando. Vem para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar Y ao quadrado. Igual a 1 sobre 2. Em seguida. A gente vai ter o seguinte agora. Aqui está como quadrado. Passa para cá como raiz. Então Y ao quadrado vai ser igual a Y. Igual a raiz quadrada de 1 sobre 2. Então todo mundo aqui fica na raiz. Bem, aqui eu tenho uma propriedade da radiciação. Que é o seguinte. Se eu tenho uma raiz grandona assim. Eu posso quebrar isso em duas raízes menores. Então eu posso colocar raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Isso facilita a nossa vida. Por quê? Porque dá para tirar a raiz quadrada de 1. Então Y igual a raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 2 fica raiz quadrada de 2 mesmo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Um processo chamado racionalização de denominadores. Em que eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Por que racionalização de denominadores? Porque eu tiro do cara de baixo que é o denominador. A raiz. Eu tiro ele da raiz. Certo? Em cima pode ficar com a raiz. Embaixo é quem não vai ficar. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar Y igual a 1 vezes a raiz de 2 vai ser raiz de 2. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai ser raiz de 4. E isso vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Então a gente achou o valor de Y. Perceba que ela é trabalhosa porque olha só o tanto de coisa que a gente fez para achar o valor de Y. Essa foi a nossa parte 3. Vamos voltar aqui de novo. Certo? E vamos fazer aqui a parte 4. Vou fazer de outra cor. Vou fazer em verde. Então a parte 4. Em que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai então determinar qual é o valor de X. Já que a gente achou o valor lá de Y. Então a gente vai substituir aqui. Não tem 4 elevado a Y igual a X. Então a gente vai substituir esse cara aí. Certo? A gente poderia tanto usar essa daqui como essa. Certo? Eu vou fazer com essa daqui com 4 elevado a Y. Mas também poderia utilizar essa. Certo? Então vamos lá. O valor de Y é o que que a gente achou? A gente achou raiz de 2 sobre 2. Então no lugar de Y eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Então X vai ser igual a 4 elevado a 2. Raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá. Então X vai ser igual a... Esse 4 aqui ele é o que? Ele pode ser reescrito como sendo 2. Porque a gente já achou aqui. Perceba que a gente já achou o valor de X. Só que se a gente olhar aqui, a gente não acha 4 elevado a raiz de 2 sobre 2. Não tem. Essa daqui é uma resposta verdadeira. X igual a 4 elevado a raiz de 2 sobre 2. Só que aqui a gente não tem. O que significa? Que a nossa resposta está codificada de outra forma. Então nesse caso aqui, essa resposta é uma resposta verdadeira. É essa a resposta. Só que a resposta aqui está codificada de outra forma. Então essa resposta foi codificada de outra forma. E que forma foi essa? Dessa forma aqui. Vou mostrar agora. Esse 4 dá para ser o quê? Dá para ser 2 ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é 4. Elevado a raiz de 2 sobre 2. Então o que acontece? Multiplico o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então fica 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. E aí o que acontece? Dá para simplificar esse aqui. Isso aqui vai embora. Com isso, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes a raiz de 2 vai ser o próprio raiz de 2. Então x vai ser igual a 2 elevado a raiz de 2. Certo? Então essa é a nossa resposta verdadeira. Quanto é que x vale? Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, o x tem que valer... x tem que ser igual a 2 elevado a raiz quadrada de 2. E onde é que a gente tem isso aí? A gente tem isso aí na letra B. Então a letra B é a nossa letra correta. Certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Ficou com dúvida posta nos comentários. Certo? Se você quiser, você pode... Eu utilizei 4 elevado a y igual a x porque é mais simples, né? O caminho mais curto. Mas você também poderia utilizar em vez de 4 elevado a y igual a x, você poderia utilizar x elevado a y igual a 2. E você encontraria a mesma resposta. Certo? Você iria encontrar a mesma resposta depois. Bem, então... Aqui... Eu vou deixar como lição de casa a atividade 34 e a atividade 35. Então a atividade 34 é bem parecida com a atividade 31 que a gente já fez. Então eu não passei a 31 como lição de casa. Mas eu fiz para mostrar como é. Para que você fosse capaz de resolver depois. Então essa ideia que eu usei aqui, você pode utilizar isso daqui. Só que o ponto que ele vai te dar aqui, ele vai te dar esse ponto aqui. Você vai ter esse ponto aqui. Certo? E você tem esse ponto aqui. Então você vai usar esse ponto aqui para poder obter a resposta correta. Então você vai utilizar esse cara aqui. Esse ponto que ele te deu. Para que você ache a resposta. Então a lógica utilizada vai ser a mesma lógica que a gente utilizou na atividade 31. Só que o ponto que você vai utilizar, já estou dizendo, é esse daqui. Para você não ter trabalho, já estou dizendo qual ponto que você vai utilizar. Lá na atividade 31, a gente utilizou o ponto 3 e 1. Certo? A gente utilizou esse ponto aqui para chegar na resposta correta. E essa atividade 35 é bem parecida com a atividade que a gente acabou de fazer, que é a atividade 33. Então vai ficar essas duas atividades como lição de casa. E se ficou com dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e fui.